Oi, riquezas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo que eu acabei de acordar e estou descendo aqui para a sala, é sábado de manhã, peguei meus livros, estou lendo um no Kindle e outro físico, né? Nina está descendo a escada aqui, ó, bem diva, já tomou o café da manhã dela e agora é a minha vez tomar meu cafezinho da manhã. E hoje gostaria de dizer que a nossa mesa está torta, a gente fica em torta a mesa de casa sozinha, gente. Enfim, eu gostaria de dizer que é um dia de preguiça, porém não é um dia de preguiça, porque essa semana eu não fiz muitas coisas na casa, eu deixei algumas, é que nem roupa, dar uma acumuladinha para lavar tudo de uma vez e tal, né? Então, hoje é o dia de colocar tudo em ordem, lavar roupa, trocar caixinha de areia da Nina, essas coisinhas. Então, eu vou decidir aqui o que eu vou comer primeiro e aí eu já mostro para vocês e começa o dia. Fiz aqui o meu pãozinho na airfryer, que já é conhecido, né, gente, com catupiry e queijo. Aqui só tem metade, outra metade está na airfryer ainda, para não esfriar. E o meu café. E aqui nós temos o meu comediante preferido e eu vou tomar o cafezinho da manhã aqui, bem tranquilamente. Pois bem, gente, estamos aqui no sofá, a Nina com essa cara, eu estava lendo um pouco, né? E aí paramos aqui, né, Nina, sem vontade de fazer nada da vida. Eu com vontade só de usar o gato de travesseiro. Tá um sábado bem preguiçosinho e eu li um pouco... Ai, tô lendo esse livro aqui agora, gente. Eu falei que tô lendo... Tô lendo dois, né? Mas esse aqui, ó, melhor do que nos filmes. E eu estou amando por motivos de que toda vez que abre um parágrafo do livro é com uma citação de um filme de romance. E no decorrer da história, muitos filmes são citados. Eu tô até marcando. Não sei se dá pra ver, peraí. Aqui, ó. Todas as marcações pretinhas aqui no livro são marcações de livros. E o azul e o amarelo são frases que eu tô gostando. São marcações de filmes, eu disse. Enfim. E aí a minha ideia é assistir as comédias românticas. Várias eu já conheço, gente. Porque, assim, eu me identifiquei super com a Liz, com a protagonista do filme, porque ela tinha uma mãe que era viciada em comédia romântica que nem eu, né? Então, assim, já super me identifiquei. Né, Nina? Aí eu tô aqui no sofá pensando o que a gente faz da vida, né, baby? Mas eu tenho que fazer as coisas de casa. É isso. Eu, na verdade, tô aqui porque eu tô pensando, eu tava com vontade de comer um waffle, sabe? Então, eu tô pensando se eu faço um waffle. Aconteceu um acidente com a minha máquina. Vou mostrar pra vocês. Vamos na cozinha, vamos lá. Aconteceu isso aqui, tá vendo, gente? Saiu um pouco o teflon. Só que ela é relativamente nova, né? Não tem tanto tempo de uso, assim. Então, eu vou fazer o quê? Vou tentar de novo, né? Existem duas formas de fazer o waffle, gente. E aí, assim, tem o waffle que ele tem um nome, acho que é de Liege, se não me engano. Que é um waffle que usa fermento de pão, sabe? Fermento seco. E tem o mais básico do dia a dia, que é o waffle americano. Que é este, que eu vou fazer em Cricide. Por motivos de que é mais prático, né? Então, e vai fermento, esse fermento aqui, ó. Tá? Que é o fermento que a gente usa de bolo mesmo. Como é um waffle que eu quero comer, assim, só, sabe? Pra dar uma toçada, né? Pra começar o dia. Então, eu vou fazer essa receita mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um ovo, um leite, manteiga derretida e a essência de baunilha. Depois de bem misturadinho, eu coloco os outros ingredientes. Aí, eu coloco o açúcar, o sal, a farinha de trigo e o fermento em pó. E agora, misturar isso aqui bem. Depois que ficar homogêneo, aí a gente conta cinco minutos e continua mexendo. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como tá. Agitei bem minha massa, ela ficou assim, ó. Aqui, eu derreti um pouco de manteiga e aqui eu já liguei a máquina de waffle. Já tá bem quentinha. Então, eu vou pegar essa manteiga aqui e vou pincelar, que é pra não acontecer isso que aconteceu. Vou explicar pra vocês como que chegamos nesse ponto. Ó, tá bem quente já, tá vendo? O que que acontece, gente? Eu esqueci de untar a máquina de waffle da última vez que eu usei. E aí, grudou toda a mistura e foi uma luta. E pra vista da situação, eu acho até que ela resistiu bravamente. Mas eu vou tentar fazer hoje. Vamos ver como é que fica. Se não, fica legal se grudar. Aí, eu compro outra, né? Pá, paciência. Mas vai a Bia gastar o dinheiro que ela não tem, né? Mas vamos pedir a Deus que funcione pra eu não precisar comprar mais nada. Tem que untar os dois lados, tá, gente? Ali vocês estão vendo cenas dos bastidores. Porque a vida, gente, a vida, ela é feita de bastidores. As coisas não são sempre instagramáveis. Vou deixar aqui bem bem untada. Porque em nome de Jesus que esse tefô vai ficar aqui. Tá ouvindo, querido? Vai ficar aí. Pronto, bem untadinho, né? Eu espero que bem untadinho. Tá, gente? Eu acho que tá, né? Tá bem besuntado. Tá. Aí agora eu venho aqui com a massa. Opa. Vamos lá. Difícil, gente. Com a mão só é difícil. Vamos lá. Peguei, vou colocar aqui. E... Eu vou tentar deixar essa massa, inclusive, na geladeira. Porque eu não vou comer sozinha hoje nem a Sara. Tá aqui. Eu não vou comer sozinha tudo isso de ovo. Mas vamos lá. Vou tentar fazer um bonito, grandão, medonto. E agora eu vou fechar a máquina. Aquele momento que eu tô pedindo a Deus que em nome de Jesus dê tudo certo. Né? Nunca mais eu fiz o ovo. Gente, oremos. Se não me engano, vai... Essa luz vai apagar. Aí eu abro. Então, nesse momento, a gente vai intercedendo pelo ovo. Ó o vaporzinho saindo, gente. Cozinha uma coisa tão relaxante. A hora da verdade, Brasil. Ó, que lindo, gente. Deu certo. Deu certo. Gente, eu tô tão emocionada. Tão emocionada que vocês não têm noção. Eu tinha quase dado por perdida essa máquina de ovo. Quase, quase. Eu tinha falado até com a minha amiga. Eu falei, Paula, certeza que deu ruim. Que ela não vai adicionar mais. Porque ela ficou num estado catastrófico. Bom, agora eu vou arrumar um prato bem bonitinho. Ai. Olha que coisa mais linda, gente. Um eu coloquei mel. O outro eu coloquei um pouquinho de Nutella e uns morangos. Ali tem as outras duas metades que sobraram. Ai, eu tô emocionada. Eu jurei que eu tinha perdido essa máquina de waffle. Tinha certeza. Sabe quando você tem certeza? Certeza que eu tinha perdido. Ai, gente. Tô emocionada. Vou comer meu waffle aqui. Abrei um ao meio aqui pra vocês verem. Tá vendo como ele fica macio por dentro? Não sei se dá pra vocês terem a impressão correta dele. Mas ele fica bem macio dentro e por fora. Crocante. Ó, acho que eu fiz uma propaganda boa, hein? Deu pra ver, né? Então macio dentro, crocante por fora. E muito gostosinho. Eu faço com açúcar reduzido. Porque como eu como com mel ou com Nutella, eu acho que fica melhor assim. Mas se você gosta um pouquinho mais doce, aí tipo assim, você quer tirar da máquina de waffle e comer, e quer comer sem nada, aí é melhor você colocar mais uma colherzinha de sopa aí, tá? A receita tá no box de descrição. E aí vocês fazem isso. Qualquer coisa coloca uma a mais. Mas fica maravilhoso. E isso, gente. Vou pras tarefas domésticas agora. Tô subindo aqui, turma. Porque eu vou lavar uma roupa. Antes eu era muito paranoica com esse negócio de roupa, né? Não gostava de ver... Quem que gosta, né? De ver um cesto cheio de roupa pra lavar, né? Ninguém. E aí, olha o tamanho desse cesto. Pois sim, gente. Tá enorme. E aí, antes eu lavava tipo duas, três vezes na semana, pra não deixar acumular. Só que é meio inviável, né? Então eu deixei juntar. Tem umas três semanas que eu tô testando fazer diferente, lavar no sábado. Ou lavar uma vez por semana, né? Vai tá um pouco de barulho aqui agora, porque sábado tem feira, né? Enfim. Mas eu vou lá pra lavanderia agora, botar essa roupa pra lavar. Vou aproveitar e trocar as caixinhas da Nina também. Aguar as plantas, fazer tudo que eu tenho pra fazer aqui em cima. Bora lá. E aí, olha o tamanho do que eu tenho pra fazer aqui em cima. E aí, olha o tamanho do que eu tenho pra fazer aqui em cima. E aí, olha o tamanho do que eu tenho pra fazer aqui em cima. Hoje vocês estão só subindo e descendo comigo. E eu tô com a sinusite um pouco tacada. Gente, deixei a roupa lavando. Aí, deixei a roupa lavando. Caixinha da Nina de molho. E agora eu vou fazer um bolo. Porque o que acontece? Mais tarde, a gente vai ter reunião no YouTube do livro. Do Julis. E aí, eu vou levar um bolo maravilhoso que eu fiz esses dias pra minha amiga. E... Eu nunca tinha feito esse bolo. A massa já. Nunca tinha feito esse tipo de cobertura. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir pra gente comer todos juntos ali no clubinho. Então, a massa é a minha massa de iogurte com chocolate. Só que a cobertura, gente. A cobertura é sensacional. Então, eu vou preparar a massa aqui rapidinho. Colocar no forno. Aí, eu vou fazer meu almoço. Porque nisso já são meio dia e meio. Por que que a hora tá correndo desse jeito, Brasil? Mas vamos lá. Comecei aqui. Então, já deixei a minha forma untada. Toda vez que eu penso em fazer um bolo, eu já faço isso. Eu unto a forma. E coloco o forninho ali pra pré-aquecer. E aqui, eu já coloquei três ovos dentro da tigela. Aquela minha tigela que foi a aquisição do mês passado. É, acho que foi do mês passado. Esse jogo aqui de preparo, né? Que vem ela. Vem essas duas estátulas aqui. E os medidores, né? Então, tá. Coloquei os três ovos aqui. Vou dar uma mexidinha. Gente, essa receita... Todo mundo que é do canal há muito tempo. Acho que já faz decor, né? Menos eu. Sempre preciso olhar. Então, eu vou bater os ovos aqui. Só pra eles ficarem mais simpáticos. Pronto. Bati os ovos. Aí, eu vou vir com um pote de iogurte. Pode ser de qualquer marca. Dessa vez, eu tô usando esse da Batava. Da Batava, eu acho legal porque ele é firme, né? Vou até pegar uma colher pra tirar daqui. Vamos tirar esse iogurte daqui. Vamos lá, querido. E aí, como vocês já estão cansadíssimos de saber, não joga fora o pote, porque a gente vai usar o pote pra medir todos os outros ingredientes. Mais uma misturadinha. Aí, eu coloco o açúcar. Aí, mexo mais um pouquinho. Coloco a farinha de trigo, chocolate em pó e o óleo. Vou mexer bem essa belezura até virar uma massa homogênea. E aí sim, eu coloco o fermento pra terminar essa massinha. E agora, só colocar a massa aqui na forma já untada. E agora, forno pré-aquecido por mais ou menos 40 minutos. Enquanto o bolo tá ali assando aqui, eu temperei um feijãozinho pra mim. Eu tinha feijão congelado, né? Aí, temperei com alho, cebola, coentro, tempero baiano e sal. Hoje, eu vou comer essa marmitinha aqui, tá vendo? De arroz com carne moída. Essas marmitas, geralmente, eu tenho pros dias que eu vou trabalhar, né? Que eu vou pra escola. Só que dia que nem hoje, que eu acordei, não tava muito afim de fazer comida. E também, eu tinha já o bolinho pra fazer. Fiz o prédio. Então, eu já fiz bastante coisa na cozinha. Então, eu acho prático ter. Inclusive, tô até pensando que eu tenho uma marmita de lasanha, quatro quesos. Tô pensando em tirar ela pra amanhã. Amanhã, domingo, vamos ver, né? Eu sou muito assim, gente. Eu admiro. E eu já fui essa mulher, entendeu? Que tinha o cardápio da semana. Já fui essa pessoa. Só que, atualmente, eu sou muito do acordar e falar assim, Ah, hoje eu quero comer tal coisa. Hoje eu quero ir pra cozinha e quero cozinhar bastante. Ou então, hoje eu quero tirar uma folga. Então, eu não consigo mais seguir um cardápio. Eu até tento. Tem semanas que começa a semana e eu falo, vou fazer um cardápio. Funciona bem, como eu tava dizendo, pros dias que eu trabalho fora. Eu já penso no dia anterior. Só que, às vezes, no dia de manhã de trabalhar, eu falo, Ah, não, acho que eu vou tirar isso pra comer. Ou então, vou sair pra comer depois. Ou vou fazer a hora que eu chegar. Enfim, então, eu sou uma caixinha de surpresas. Entendeu? Em todas as áreas da minha vida. Fofoqueira comigo fica doido, gente. Porque acha que tá sabendo o que eu tô fazendo. Que eu tô indo por um caminho. Eu já fui e voltei do outro caminho. Entendeu? É por aí. Enfim. Eu vou ler mais um pouquinho, né? E enquanto termina de cozinhar. Eu amo o barulhinho de passarinho, gente. Olha que delícia. Enfim, vou continuar lendo o livro. E vou esperar o tempero do meu feijão ficar pronto pra almoçar. E o bolo também. Aí, provavelmente, eu vou almoçar primeiro. E depois eu faço a cobertura do bolo. Finalizo. Eu acho que a gente vai sair daqui umas 5 horas, né? Que eu vou com a minha vizinha. Então, vocês vão juntos. Tá bom? Eu acho. Preciso perguntar pra Bruna se eu posso gravar na casa dela. Mas, eu podendo, eu mostro pra vocês a reunião. Pronto, gente. O meu prato tá prontinho. Aqui tem uma salada temperada com bastante limão que eu gosto. Uma pimentinha. E assim, comigo a polêmica não tem vez. Porque o feijão não é nem em cima nem embaixo. Ele é do lado. Tá? Tem que ser do lado. E hoje, eu quis caldo. Então, eu fiz com bastante caldo. E vou almoçar aqui. Pra depois continuar. Finalizar o bolo. Pendurar a roupa no varal. Já terminei de assar o bolo aqui. Ficou bem douradinho em cima. E aqui, eu preparei as coisas pra fazer a cobertura, né? Peguei a balança, o chocolate, uma tigelinha. E vamos começar. Aqui, gente, eu raspei 150 gramas de chocolate meio amargo. Tá? E vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite. Vou dar uma misturadinha. E aí, eu vou levar pro micro pra derreter. Aquele esquema pra derreter chocolate. 30 segundos no micro. Tira um pouquinho. Mais 30 segundos. Até derreter completamente. Derreti bem. Olha que bonito que fica. Mas não acaba aqui, gente. Eu vou colocar agora conhaque. Então, uma colher de sopa de conhaque. E vou colocar também o equivalente a uma colher de sopa de mel. E misturar muito bem essa trufinha. Ele vai deixando a trufa ainda mais... Com a consistência ainda mais bonita. Vocês estão vendo? O mel e o conhaque, gente, vão deixando a trufa com a consistência mais bonita ainda. Se é que isso é possível, olha. Eu só tô com um pouquinho de medo. Porque ele tá bem rente aqui, né? Das beiradas. Então, eu vou ter que dar uma afastada. Torcer pra não transbordar. Pra eu poder levar nessa embalagem mesmo. Mas vamos lá. Agora eu vou colocando a cobertura. Aqui em cima do bolo. Colocando bem sonsamente em cima. Porque tô com medo. Ixi, levantou uma tampinha aqui. Porque tô com medo, gente, de cair no lateral aqui. Eu vou tentar espalhar tudo. E já volto pra mostrar pra vocês o que aconteceu. A gente vai no amor mesmo. Porque transbordou. Não vai ter jeito. E aí eu vou finalizar com essa geleia aqui, ó. Tá vendo? Tem que ser dessa marca? Muito possivelmente, gente. Por quê? Eu sei que a gente tem que dar o rim pra comprar essa geleia. Mas vai valer cada centavo dado. E essa geleia de cereja, gente, é simplesmente a melhor que essa marca faz. A melhor. Então, o que eu vou fazer? Com uma colherzinha, eu vou colocando um pouco da geleia em cima do bolo. Com uma colherzinha de chá. E depois com um palito de dente, eu vou fazendo como se fosse um desenhinho, sabe? Pra ficar bonito. Vem, vem. É só pra ir misturando mesmo. Não vai ficar um desenho, uma coisa só pra misturar aqui na ganache, ó. Gente, isso fica tão bom. Tão perfeito. Vocês não tem noção. Olha que belezinha. Olha que belezinha. E agora ele vai pra geladeira, né? Tá escorrendo aqui, né? Mas ele vai firmar mais a ganache. E aí na hora de levar eu coloco a tampinha. Prontíssima já, gente. E agora eu tô esperando o pessoal do Clube do Livro dar o ok. Porque um dos meninos tá vindo pra cá. Aí uma das meninas é minha vizinha. Aí a gente vai pegar a outra no meio do caminho. E vamos pra casa da Bruna, que é onde vai ser a nossa reunião. E tô só esperando. Vou dar um tchauzinho pra minha avó. E daqui a pouco eu volto com vocês. Ou do carro, da casa da Bruna. Enfim, de algum lugar. Chegamos já na casa da Bruna com essa motorista maravilhosa. Suei o caminho inteiro, suei. Ninguém precisa saber desse detalhe. Não, chegou plena. E aí nós estamos aqui com uma mesa de comidas na nossa frente. Vamos só pra vocês. Aqui nós temos o bolo que vocês viram eu fazendo. A torta da Jéssica, que está lá. Jéssica, dá um oizinho. Aí nós temos a dona da casa aqui. E ele que faz os pães sensacionais, gente. Olha esse pão do Kaique. Olha aí, todos. Tá recheado com o que esse pão do Kaique? Calabres e queijo. Ai, gente, que maravilhoso. Jéssica, sua torta é do que? De frango. De frango. Você comeu ela no caminho, né? Que a gente sabe. Comi, que é uma delícia. A gente sabe. E vem vindo salgadinho ali. Que no caso é a parte, a minha parte. Graças brindosas. Exatamente. Em minha defesa, trouxe salgados. Porque eu não tenho dó dos culinários como os meus amigos. Então tudo que eu levo é comprado. Mas tá tudo bem também. Gente, não dá pra não ser feliz com o centro de coxinha. Não dá, não dá. Inclusive, Bruno, eu tentei buscar o seu, mas eu não sei. Gente, não dá pra não ser feliz com o centro de coxinha. Mas eu tentei, gente. Eu não tenho dó. Gente, eu vou ter que tirar. Tá, nah. É, não tem não. Eu vou ter que tirar essa parte de cima. Eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar essa parte de cima. Tu vai lembrar lá. Muito bem. Para o templo é mais um encontro. Tchau. Oi, gente, já estou no dia seguinte, domingo, acabei de acordar, são oito e meia da manhã, a gente chegou muito tarde ontem, acho que era mais ou menos uma hora, os cachorros aqui já acordam, enfim, e foi muito, muito bom. A gente debateu um pouco do livro, o livro, gente, se chama O Casal que Mora ao Lado, da Sherry, Sherry Lapena, não sei se é assim que fala, mas assim, todos nós tivemos a mesma impressão do livro, foi uns plots, assim, muito previsíveis, sabe, quando você não tem aquela surpresa, surpresa, né, do que está acontecendo, mas é um suspense que te prende muito e ele é muito fluido, eu li acho que em dois ou três dias, então se você está querendo sair de uma ressaca literária, se você está querendo um thriller, assim, um suspense meio previsível, dá pra investir nele, tá, só não dá pra esperar grandes coisas, a Nina deitar aqui do lado, enfim. A premissa do livro é o desaparecimento de uma bebê, então são dois casais que são amigos e são vizinhos, e aí eles se reúnem na casa de um desses casais, né, pra jantar, pra comemorar o aniversário de um dos envolvidos, e aí deixam, o outro casal deixa a bebê na casa deles e leva a babá eletrônica, só que a bebê desaparece durante esse jantar, mesmo eles indo ver a bebê ali de meia em meia hora, pra mim o erro já começou aí, né, gente? Como é que você tem um bebê de seis meses de idade, simplesmente saem os dois de casa e deixam a bebê sozinha, então pra mim já me incomodou deste ponto, achei muito surreal, assim. E aí a bebê some e o restante do livro é focado nisso, quem pegou a bebê, porque pegou, ela tá viva, ela não tá, então é em torno disso. Mas conforme vai falando, eu nem vou falar muito dele, senão só de eu falar um pouquinho, capaz de vocês entenderem o livro todo, saber o que aconteceu. Então é basicamente isso. E aí a gente se reuniu lá na casa da Bruna, cada um fez um prato, o Kaique fez o pão de calabresa maravilhoso, que inclusive eu tomei café da manhã com ele hoje, Bruna fez um pão de mel de travessa perfeito, zero defeito, gente, maravilhoso, eu comeria a travessa inteira, inclusive, a Gé fez a torta de frango, aí uma parte ela pôs queijo, que foi a que eu comi, e a outra não, que tem o Kaique e a Niki não gostam. E ela fez também, ela fez um doce, ela fez um mousse, com mousse, e a Niki, ela comprou salgadinho, gente, maravilhoso, não dá pra não ser feliz com o centro de salgadinho, gente. E foi isso, e aí nós conversamos bastante, debatemos o livro, mas também conversamos, demos risadas e tal, eu acabei até esquecendo de gravar, depois no final da noite eu ainda comentei que eu devia ter deixado a câmera pra vocês verem, porque a gente riu demais, né? Mas do próximo a gente vai melhorando, já gravei um pouco mais desse encontro dos Jules do que do último, pode deixar que o próximo eu vlogo com mais detalhes, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, gente, se fizer a receita do bolo, já me conta, que foi um sucesso ele ontem, eu fiz esse bolo duas vezes em uma semana. Se você também quiser trocar a geleia, de repente usar uma geleia de frutas vermelhas, eu gosto da de cereja, porque ela dá um sabor forte, assim, sabe? Gente, a combinação é perfeita do chocolate meio amargo com essa geleia de cereja, tá? Se fizer, me conta. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo e fica, fica aqui comigo, que sempre tem uma receitinha, um papo, uns amigos bem da hora pra vocês conhecerem, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!